Vamos, Pedro! Bora, Pedro! Está muito alto, hein, Pedro? Baixa o quadril aí. Eu acho que eu tenho um vídeo muito bom de isso. Vamos lá? Eu acho que sim, eu vou mandar. Eu vou mandar. Eu vou mandar. Porque ele não tinha certeza que ele tinha nada. Oh, realmente? Ele estava fazendo a pain face o tempo todo o tempo. Ele estava desculpando. Ele estava desculpando. Ele provavelmente deve ter tido antes. Sim, sim. Sim. Vai, vai, vai! Vai! Vai, vai! 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 Corre a minha jovem para puxar ele. Sobe no colo dele There you go, there you go Yes, yes Goal, goal para cima, Pera para cima Faz o ponto, faz o ponto Boa, boa Boa, Pedro Boa Mastache. Mastache. É o mesmo. Eu gosto de você. Como que eles fazem. Você invocou a fome, a mastache. É um longo, longo. É um pouco. Foi dois anos atrás. A companhia é o Zanlou, Gabriel e o Unicap Bryant. Obrigado por você, também. O que você é? Michael Ryan e Robert Bryant. Obrigado por você, também.